Música Muitos motoristas que trafegam pelas ruas de Campinas estranharam a faixa vermelha pintada pela empresa municipal de desenvolvimento, a INDEC. A senhora sabe o que é essa faixa vermelha que está sendo pintada? É, não, vermelha. Vermelha? Não, 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 não sei. Velhamente não estou sabendo. Eu vi que está pintada e deu a modificação. Trata-se da ciclofaixa que deve ser concluída na segunda quinzena do mês de janeiro. É assim, tem que colocar a placa, cuidando de nove semanas, no ciclovia. O motorista tem competência no final de semana. Isso faz isso. A pintura irá garantir a ligação cicloviária entre o Largo do Pará, a Lagoa do Taquarau e a Praça Arautos da Paz. Esta ciclofaixa funcionará exclusivamente aos domingos e feriados, no período das sete às treze horas. A reportagem visitou a outra ciclovia que há na cidade, localizada no distrito de Barão Geraldo, e constatou estar em boas condições, apesar da pintura apagada e alguns buracos. A Lagoa do Taquarau e a Praça Arautos da Paz. A Lagoa do Taquarau e a Praça Arautos da Paz. A Lagoa do Taquarau e a Praça Arautos da Paz. A Lagoa do Taquarau e a Praça Arautos da Paz.